E assim estou colocando que ao você fazer uma leitura, ao você se debruçar em algum movimento cinematográfico você abre portais e consequentemente você pode escolher se estes portais serão engrandecedores que elevarão a frequência, as formas dos seus pensamentos ou também serão frequências que colocarão você em baixa frequência e consequentemente em atrapalhações espirituais Com isso caríssimos, estou a fazer uma reflexão com cada um de vocês para que vocês observem o conteúdo que os seus olhos estão se alimentando e consequentemente o conteúdo que fica na sua mente por meio da leitura, por meio dos sistemas cinematográficos que da mesma forma que existem produções ali colocadas e evadas em egrégoras espirituais de altíssimo calibre existem também consagradas a propagação de chips, propagação de falsas memórias propagação de destruição das suas memórias primárias, atrapalhações, projeta-se inclusive conteúdos obsessivos e talvez seja por isso caríssimos que os jovens, crianças e adolescentes precisam urgentemente estarem colocados em balizas que relembrem o quanto é importante as crianças a serem crianças, movimento de crianças pois os eletrônicos têm formado sistemas obsessivos disfarçados nas memórias e na consciência destas crianças tais crianças que representam o futuro desta nova terra todos os seres que estão como adultos nesta época de agora estão preparando e os índigos que nasceram até a década de 90 estão preparando o planeta para esta transposição para esta nova terra esta ponte para esta ponte para que estas crianças, os adolescentes, os jovens estão sendo colocados em corrupções obsessivas por meio dos eletrônicos então caríssimos, os livros, as literaturas, elas precisam ser muito bem observadas naquilo que está sendo inclusive colocados nas entrelinhas vocês adultos que estão a me ouvir neste instante observem que estar com uma criança, uma adolescente requer que você agora tenha um processo de argumentação mais fortalecido um processo de argumentação mais participativo que você possa participar ativamente do processo evolutivo mental, comportamental e espiritual cabe aos adultos, independentemente se um pai, uma mãe, uma avó, uma tia ou uma pessoa de grande afinidade de como se fosse da família ser um referencial religioso as crianças e os adolescentes precisam ter referenciais religiosos referenciais de orações independentemente da nomenclatura que vocês darão ou dos grupamentos que vocês estarão associados mostrar às crianças e os adolescentes muitas vezes, alguma referência religiosa alguma referência de conexão com o divino muitas vezes é colocado como ah, meu filho, minha filha vai ser livre para escolher o que quiser ok, caríssimo mas ela precisa, ele precisa de um referencial de conexão com o divino ensinar a sua oração você está colocando o seu parâmetro de conexão com o divino para a sua filha, para o seu neto, para o seu sobrinho e o quanto isso faz uma grande diferença nesta terra nesta era de agora pois, sem referenciais de conexão com o divino muitas crianças e adolescentes estão caindo cada vez mais em propagações de vícios estão caindo cada vez mais em propagações de vícios vícios eletrônicos vícios de diversas formas lícitas e até mesmo de substâncias ilícitas nas legislações de cada país deste planeta então, o quanto é importante, caríssimos vocês proporcionarem às crianças que elas sejam crianças relembrem como vocês eram enquanto crianças quais eram as brincadeiras quem se coloca à disposição para ser pai para estar como mãe precisa separar um tempo quem se coloca à disposição para ser avó, avô, tio precisa separar um tempo para se debruçar nas brincadeiras conectivas com aquele ser e não simplesmente por uma questão de praticidade colocar em redutos eletrônicos e se esquivar de fazer a sua parte enquanto educador enquanto adulto que mostra e serve como uma grande referência o quanto é importante, caríssimos vocês se atentarem a isso urgentemente antes que estas crianças e adolescentes sejam vítimas de propagações não de ceifadores mas de propagações de desligamentos por ausências de propósitos por desligamentos das ausências dos propósitos que estas crianças e adolescentes vieram participar da nova terra sem a ausência de um propósito efetivo não há a sustentação dentro da dinâmica do planeta e o quanto é importante vocês validarem a espontaneidade destas crianças e não poldarem a espontaneidade destas crianças e adolescentes espontaneidade das mais diversas formas das sabedorias já trazidas de outras dimensões da sensibilidade para os campos artísticos para a sensibilidade da forma de ser de existir de se comportar na ausência de quaisquer distinções de seres humanos às vezes existe uma dificuldade de tais seres desses espíritos que estão encarnando cada vez mais aqui no planeta Terra compreender as discriminações e as separatividades por diversos recortes que vocês enquanto adultos estão cada vez mais imersos pela cor da pele pela forma que se conecta com Deus como a forma de que se veste como a forma de que se comporta talvez essas estruturas sejam muito difíceis para tais crianças e adolescentes pois eles estão em um patamar de naturalidade onde tudo é colocado de uma maneira muito natural e observar essa sensibilidade é muito importante além dos arcabouços espirituais que tais crianças executam e adolescentes muitas delas trazem a transcomunicação o sistema telepático de comunicação muitas dessas crianças se comunicam pelos olhos se comunicam com os olhos então caríssimos prestem atenção na forma de que tais crianças e adolescentes estão a se comunicar com você muitas delas vem com alguns ímpetos empreendedores inclusive mais inclusivos com um olhar integral para com os animais as plantas e os mais formas de vida existencial neste planeta e que talvez você não esteja a alcançar e o quanto é importante você exercitar a sua humildade para aprender com estas crianças e adolescentes que te colocam para você que exercite a sua telepatia o seu sistema de transcomunicação o quanto é importante caríssimos vocês prestar atenção porque de uma onda grandiosa de crianças classificadas com espectro autista e de outros espectros que aqui estão colocados neste planeta o que estas crianças estão para ensinar a toda humanidade deste planeta quais as sensibilizações que a humanidade precisa passar cruzar e ressignificar caríssimos o quanto é importante estas conexões não serem rompidas não serem bloqueadas por sistemas artificiais que colocam para que elas fiquem dopadas sonolentas letárgicas como se existisse um padrão idealizado de como uma criança precisa se comportar e logo se seu filho ou sua filha não se comportar exatamente associado àquele padrão logo precisa ser introjetado por vários sistemas de venenos para que assim então entre em um colapso de padrão e o quanto é importante caríssimos vocês amadurecerem qual o padrão é que vocês estão buscando estão colocando seus filhos netos sobrinhos para serem cobaias de vários experimentos em nome de uma padronização da espécie humana mas quais são os comportamentos padronizados quais são quem são os seres normais que assim são colocados como referências e consequentemente vocês vão entrando neste fluxo sem refletir sem pensar e consequentemente sem fazer a diferença e dentro desta sintonia o campo espiritual os magos que estão voltados contrários à luz vão se aproveitando cada vez mais destes experimentos com as crianças e os adolescentes não só pelos sistemas eletrônicos mas também pelos sistemas venenosos introjetados em seus organismos em nome de um padrão da raça humana observei a dinâmica de todas as pessoas que estão colocando nos evangelhos do lar nos evangelhos no lar inclusive declamações de poemas de poesias que falam justamente sobre união sobre fraternidade sobre amor e tenho percebido o quanto poemas espontâneos tem vindo por inspiração a tantas e tantas pessoas e poemas e poesias que tem vindo também como reflexão nas mensagens naquele instante e me fez observar o quanto os trocadilhos das palavras nem sempre textuais corridas podem também abrir portais por meio dos poemas e poesias por meio dos trocadilhos das palavras e por meio das metáforas ali colocadas podem abrir portais do inconsciente e consequentemente alicerçando a dimensão espiritual promovida pela mensagem matriz a mensagem matriz qual a mensagem matriz isso me fez refletir o quanto existem diversas formas escritas o quanto se está a ler um livro por exemplo e sente a egrégora espiritual na leitura daquele livro a cada capítulo a cada frase a cada instante existem livros que existem egrégoras que estão associadas em manutenção daqueles livros e consequentemente ao você recepcionar aquele livro ao você começar a leitura o envolvimento natural as limpezas naturais o debruçamento natural diante da leitura de alguns livros são naturais justamente por conta de egrégoras devidamente firmadas diante de egrégoras devidamente próprias que estão estabelecendo ali um trabalho energético assim como existem propagações cinematográficas que existem uma robustez dos aprendizados uma robustez da mensagem propagada o quanto de egrégoras já se preparam antecipadamente durante todas as transmissões cinematográficas e durante todas as transmissões dos lares de cada ser pois o ato conectivo da sua mente faz com que você solicite a participação daquela egrégora imediata ao você estar à disposição daqueles aprendizados do Legenda por Sônia Ruberti